Eu não gosto dela Que o nosso amor chegou ao fim Eu não gosto dela Mas ela gosta de mim Não sei como dizer a ela Que o nosso amor chegou ao fim Essa amizade nasceu em criança Ela com saudade vai pra uma vingança Traga de quem ela é verdadeira E ela é tremenda feiticeira Eu não gosto dela Mas ela gosta de mim Não sei como dizer a ela Que o nosso amor chegou ao fim Eu não gosto dela Mas ela gosta de mim Não sei como dizer a ela Que o nosso amor chegou ao fim Essa amizade nasceu em criança Ela com saudade vai pra uma vingança Traga de quem ela é verdadeira E ela é tremenda feiticeira Eu não gosto dela Mas ela gosta de mim Não sei como dizer a ela Ela é tremenda feita Eu não gosto dela Que o nosso amor chegou ao fim Legenda por Sônia Ruberti